E aí, tudo bom? Douglas Silva vem para mais um vídeo. Estou aqui no Itaim Paulista, no Bazar Casas André Luiz. Vim aqui dar uma garimpada em algumas coisas interessantes para vocês aí. Se inscreveu até o final, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal se puder. Compartilhe o vídeo com os amigos. Não tem um preço esse danado. Está aqui, 120 reais. Fogão, uma boca. Para quem mora sozinho é interessante. Se inscreva no canal. Olha essa adaguinha aqui, pessoal. 350 reais. Novinha. Micro-ondas enorme. Gente, o micro-ondas desse no mercado está por menos, não está por menos que 600 reais. Esse está por 320. Em ótimo estado. E aí, tudo bom? 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 Cara, que legal essas luminárias. Cara, muito chique. Então, é esse aqui, ó. E aí, tudo bom? 180, essa tá amatada, diferente. Pessoal, tem esse modelo aqui ó, que é 120, a diferença é essa argola aqui ó, essa outra é 180, mas ela tem esse pendente aqui ó, esse pendente aqui ele vai aqui ó, então esses modelos 180 e esse modelo aqui 120. Tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um guarda-roupa antigo aqui, pessoal. Guarda-roupa antigo, duas portas, três gavetas, aliás, quatro gavetas com esse espelho aí, em excelente estado, ele está por R$ 1.200,00, pessoal. Olha isso. Uma cadeira aqui também, cadeiras antigas, que eu gosto de mostrar. Essa aqui é uma cadeira em madeira, R$ 50,00 a peça. Às vezes você tem um conjunto desse aqui, e quebrou uma cadeira, uma danificou e tal, não consegue consertar, a opção é você começar a garimpar em umas áreas e encontrar. Essa peça aqui é antiga também, que linda. Essa aqui é uma cadeira e um banco, né, um banquinho e tal. Tá difícil aqui, pessoal, com a mão só é complicado, né? Então cadeira, R$ 80,00 e esse banquinho aqui, R$ 80,00. Antigo, mas em excelente estado. Vou pôr de volta aqui onde estava. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo aí, ajuda a gente aí. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Valeu! Tchau.